A igreja em louvor à Nossa Senhora da Penha fica bem no alto de um penhasco no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. De longe é possível avistar o templo, que teve o início de sua história em 1635, quando um capitão conseguiu uma graça. Aqui no Santuário da Penha a gente tem então a figura do Capitão Baltazar, um leigo que na época como capitão das Seis Marias aqui no Rio de Janeiro, era dono de uma vasta área aqui do Rio, que compreende hoje a zona da Leopoldina até Irajá. E ele subiu no penhasco aqui, onde está a igreja atualmente, que tem 111 metros de altura, e se deparou com uma cobra e naquele momento ele invocou Nossa Senhora, com a famosa ejaculatória Valeime Nossa Senhora. E apareceu de imediato um lagarto que se atracou com a cobra e ele viu então nesse sinal de imediato a ejaculatória, que ele rezou uma intervenção divina por intercessão de Nossa Senhora. E como agradecimento mandou construir uma ermida à Nossa Senhora do Rosário. Com o passar do tempo aumentou muito o número de pessoas frequentando a igreja. E com isso a família do capitão já não conseguia mais tomar conta do local. A família do capitão Baltazar viu o quanto a devoção à Nossa Senhora no local estava crescendo, e aí resolveu fundar com outros leigos, católicos, uma irmandade. E aí surgiu em 1728 a venerável Irmandade Nossa Senhora da Penha de França, que até hoje existe. Inclusive ano passado, em 2018, completamos 290 anos como irmandade. Não dá para falar de Igreja da Penha sem falar de sua escadaria. Famosa chama a atenção de longe. Ela foi construída após um casal receber um milagre por intercessão de Nossa Senhora da Penha. Em retribuição, mandaram então construir a escadaria. Mandaram esculpir em 1817 e durou-se dois anos. Até 1819, os famosos degraus que até hoje fazem a igreja famosa, em primeiro lugar, por causa da sua escadaria. Em primeiro lugar, aqui nós somos mais famosos pela escadaria do que a própria devoção em si. Embora seja importante, foi por causa dela que o casal alcançou a graça, mas no mundo a Igreja da Penha é conhecida pelos seus famosos degraus esculpidos na rocha. Na época, a escadaria não era assim. Os degraus foram alargados. É possível, inclusive, perceber as marcas nos degraus. A igreja também sofreu modificações. Em 1870, a ermida foi demolida e deu lugar a outra construção. A partir daí, a igreja manteve sua estrutura, sofrendo apenas pequenas intervenções no interior. Dentro de uma época em que o ecletismo reinava, ou seja, uma mistura de várias vertentes artísticas, arquitetônicas, e, portanto, a predominância dela em dois estilos, românica e gótica. A gótica, pelas duas torres pontiagudas, e românica, pelo formato no meio do estilo românico, em que a gente tem tanto na sua parte frontispícia quanto também na parte traseira dela esse estilo românico. Então, são essas duas predominâncias, mas dentro dela a gente tem, por exemplo, o púlpito, que é de um estilo barroco, o púlpito. Então, ela tem dentro dela e fora dela diversos estilos. Em breve, a igreja vai ser restaurada. A fase de preparação já começou e a intenção é recuperar as características da construção de 1900. Além disso, há também a preocupação com a preservação do templo. Por esse viés de preservar, que não seja incêndio, nem alguma tempestade ou outra coisa parecida, que venha destruir uma história, é a história uma das mais antigas do Brasil, do Rio de Janeiro. Naquele local, embora a igreja tenha 119 anos, mas a devoção à Nossa Senhora naquele local tem 384 anos, desde 1635. É a festa mais antiga do Rio de Janeiro. É a festa mais antiga do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro.